Se o coração é o testemunho dos limites do mundo As mesmas lágrimas que nos molham e que rimos juntos Você expressou a realidade com lindas palavras Uma flor não nomeada com o som que ressou em meu coração Sentindo medo da solidão O sonho acabar ao acordar Estenda sua mão, tente segurar, tente agarrar Procura não deixe escapar Não pense na escuridão Sinta a luz em seu coração Abraçar, lembrar e alcançar As cores futuras que em sua tela Você irá desenhar Em uma rua deserta, você começa a tropeçar Ao se levantar, você só pensa em chorar Será que faz sentido toda essa minha solidão Tremendo e quebrando dentro do meu coração Como uma flor puxando Para o meu maior desejo E estou me criticando Lágrimas vão derramar Bem rápido elas vão parar Vão transbordar, cairá E em breve elas vão secar As cores em sua mente começam a girar Essa solidão desaparecerá Sumirá, voará e má beleza E irá te encantar As cores futuras Que em sua tela Você irá desenhar Amanhã eu estarei rindo Ou minhas lágrimas vão ficar caindo Devagar, devagar Sem parar Coisas que eu esqueci Coisas que eu vou desejar Aonde? Aonde? Quantas? O sonho acabar ao acordar Estenda sua mão, tente segurar Tente agarrar, procurar Não deixe escapar Lágrimas eu vou derramar Bem rápido elas vão parar Vão transbordar, cairá E em breve elas vão secar Não pense na escuridão Sinta a luz em seu coração Abraça, lembra e alcança As cores futuras Que em sua tela Você irá desenhar Tenha certeza Se está brilhando Quando você estiver pintando Eu vou poder Atenção 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri